Muito bem, vamos ter uma operação STOP que vai decorrer aqui na Avenida 24 de Julho. O objetivo é fazermos uma operação que visa a fiscalização dos condutores e, ao mesmo tempo, permitir que a comunidade estudantil, através das suas atividades de integração, possam, numa tentativa de consciencialização dos nossos condutores, alertá-los para as vantagens da condução sem beber. Portanto, quando temos a presença do álcool, não devemos conduzir. O objetivo é esse. Obviamente, para isso, contamos, além da Faculdade de Arquitetura, que é, neste caso, a faculdade que se associou à nossa operação, temos também o 100% CUL, que está também ligado a esta questão da prevenção rodoviária e, portanto, tem feito um trabalho muito importante nesta área e que nós quisermos que estivesse também associado. Basicamente, o objetivo é esse. Obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, meu. Vai ficar aí uma coisa de gira. Obrigado mesmo. O trabalhador é esse. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão.